A Grimian Games está tendo promoções excelentes aí durante esse mês, inclusive uma promoção da nova expansão do Destiny 2, também vai ter promoções aí do Ghostwire Tokyo e vários outros títulos estão em promoção e eles são todos ativáveis na Steam, porém se é paga muitas vezes mais barato que a própria Steam, então acessa o primeiro link na descrição aí pra você conferir lá. Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar de chefes finais dos jogos que são um tanto toscos ou um pouco decepcionantes da luta baseada em outros chefes que você lutou. A tendência de chefes finais é ser algo mais emocionante, mais épico, mas muitos jogos quebram esse padrão e deixam menos épico e acaba decepcionando ou simplesmente a luta é bem ruim mesmo e é tosco e você fica assim, sério que é isso aqui, mas né? Tipo, por quê? Então vamos comentar sobre isso aqui, antes de começar o vídeo, então lembrando se você quiser concorrer ao The Ring, acesse meu link na descrição pra você participar das lives e conseguir concorrer ao seu jogo, boas chances de ganhar inclusive, puxem o seu banquinho, sentem aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. No Dying Light 1 nós temos aqui o Ryze, que é um vilão que ele lembra até um pouco o Vaz, é um cara muito louco que só faz besteira e comanda uma gangue de malucos também, né? E ele tá todo envolto do início ao fim, basicamente, na história do jogo, como lidar com a infecção e etc. Esse cara é um prego no seu sapato e tá sempre ali pra ferrar conforme você vai fazendo as coisas e progredindo na história. Em alguns momentos você sente até uma boa raiva dele, ele é aquele cara que é digníssimo de um vilão mesmo e você fala, eu quero dar uma leve supapo nesse cara, no mínimo, né? Eu quero dar um supapo nesse cara, esse cara tem que se ferrar. Até aí, beleza. Porém, né? Depois de todos os confrontos, você tem alguns confrontos mais ou menos com ele no decorrer do caminho, até você chegar no ápice da história, no confronto final, né? Do final da história, você precisa lutar com ele. Você precisa escalar todo um prédio lá usando seus parkour, blá, blá, blá. E acreditem, a única parte emocionante mesmo é o caminho até ele, porque quando você chega contra ele, eles fazem aquela clássica luta broxante de quick time events. Pois é, você não luta com ele com o X1, como você luta com os zumbis, com alguns bosses no jogo. Não, aqui a luta é na base do X e bolinha, só nos quick time events, onde você luta contra ele e o derrota. Pois é, cara, poderia ser uma luta muito mais épica, mais legal, né? Com uns mini porradeirinhos ali. Mas não, o jogo decidiu tacar quick time events na sua cara e você vai ter que apertar bolinha X para terminar a luta contra esse chefe. Foi um final interessante e maneiro, a ação em si, né? Da cinematic, da luta é legal. Mas a boss fight em si contra o Ryze é bem triste, bem tosquinha mesmo. E, tipo, na hora eu cheguei e falei, tipo, será que... Assim, vai ter essa luta inicial, vai ter esse quick time event, mas depois a gente vai partir para uma ação. Vou cair num local ali e a gente vai lutar. Mas não, fiquei só no desejo mesmo. Assim como no Demon's Souls, que a gente tem um chefe final bem decepcionante, bem fracote, no Dark Souls 1 nós também temos o Gwyn, que é o boss final do jogo. A música aqui é maravilhosa, né? A vibe e tal. Mas a boss fight em relação a todas as outras boss fights que você teve é bem simplória. Então ela acaba sendo um pouquinho decepcionante, né? Você basicamente vai lutar num X1 ali com o Gwyn e ele não tem, tipo, uma fase nova, um modo que ele fica fortão de repente, ou ataques mega mirabolantes. Não, ele tem uns padrões de movimento bem simples, bem fáceis. E quando você descobre que você, usando o parry, que também não é difícil de acertar nele, você consegue derrotá-lo mais fácil ali ainda, essa luta é rápida e curta. Então acaba que ela decepciona um tanto, baseado em muitas outras lutas que você teve no decorrer do caminho. E pra um chefe final, eu acho que a gente espera algo mais épico, né? No 2 e no 3 isso melhorou bastante, no Bloodborne tem uma luta muito épica no final, mas no Demon's e no Dark Souls 1, não. A luta ainda é bem abaixo do esperado. Sim, tudo aqui é explicado pela história do porquê que isso aconteceu no Demon's e aqui também, né? Esse cara, o Gwyn, ele era o rei, como se fosse o Zeus ali, ele é o deus dos deuses, né? Ele liderou os deuses na derrota contra os dragões e tal. Só que ele precisou queimar em sua própria alma, né? Pra poder alimentar a chama. E a chama já tava se apagando. Então, assim, você tá enfrentando um cara que deu a sua alma pra queimar, pra prolongar ali a chama, né? Prolongar, deixar a chama acesa no mundo do Dark Souls. Só que ele já tá se apagando. Então, tipo, ele é um resquício do que ele foi outrora. E por isso que a boss fight com ele acaba sendo tão simples. Não deixa de ser decepcionante, porém, é explicável na história, pelo menos, essa luta aqui. Rage é um jogo de FPS frenético, aí, desenvolvido pela ID Software e lançado pela Bethesda. Inclusive, tivemos o Rage 2 recentemente, onde aqui tem um boss aí um pouquinho mais de respeito. Só que no primeiro, o que acontece? No primeiro, a galera considera esses inimigos que aparecem como boss final. Mas é que, tecnicamente, o jogo, ele quebra um padrão absurdo. Porque, sei lá, cara, eu não consigo pensar um jogo que não tenha um chefe final. Acho que é padrão de design de todo jogo da história. Sei lá, não sei que seja um jogo mega difícil, sei lá, paciência. Né? Mas, os jogos existem chefes finais, um desafio maior no final. Só que no primeiro Rage, cara, o seu chefe, entre algumas várias aspas, finais, são uma horda de inimigos que vem, você vai lá, pipipipopó, né? Aquele pipocado de tijoteiozinho. E chamou a cutscene final, o que dá um estranhamento absurdo. Você fica bem decepcionado. Porque você espera, sei lá, um desafio maior, ou um inimigo diferente, forte ali. Mas não, é uma hordinha de inimigos ali que vai aparecendo, spawnando. Você vai atirando e, pum, cena final. Muita gente considera muito decepcionante isso aqui. Porque, basicamente, o chefe, né? Ou o quase-chefe final são inimigos comuns que vêm ali na sua direção. Onde você elimina eles e o jogo acaba. É esquisito pra caramba, né? Essa é a escolha que eles fizeram. Mas é esse o chefe final do jogo. Olha que engraçado, né? E nós temos aqui, para finalizarmos, o Bowser do Super Mario Sunshine. É, o Bowser tem seus altos e baixos, às vezes, como lutas de chefe. Algumas são legais, outras são bem fraquinhas. E a do Mario Sunshine, eu acho que é uma das mais fracas. Depois de você passar lá por todo o cenário de lava, usando o seu flood, o barquinho ali pra movimentar um flood. E etc. Você chega, finalmente, no Bowser e Bowser Jr. final. Basicamente, você luta contra o Bowser que tá numa banheira ali de líquido, água quente. E você precisa derrotá-lo. Só que essa luta não tem nada demais, tá? Eu sei que a maioria das lutas de Mario Sunshine não são grandes coisas. Mas, pro chefe final, era legal ver uma coisinha mais interessante, pelo menos. Sei lá. Essa luta aqui, ela é bem baratinha. Tipo assim, o Bowser fica tacando um foguinho pela boca, né? Um raio que fica ali circulando quando você anda ao redor daquela espécie de banheira. E o Bowser Jr. fica lançando uns mísseis em você. E o seu objetivo é, basicamente, pular nos pontos. Quebrar os pontos da banheira pra fazer aquela banheira, panela, sei lá, virar de cabeça pra baixo. Virando, todo mundo cai e chama o final do jogo. É bem, bem isso mesmo. E assim, você precisa só circular aquela banheira ali, desviando de alguns obstáculos criados pelo Bowser Jr. E você precisa pular naqueles pontos cinco vezes. Então, cinco pontos, você tem que pular ali com o flood e, puf, acabou. Você, basicamente, não usa a sua habilidade de flood. Você, basicamente, não tem nada de interessante. Uma segunda fase pra deixar as coisas mais bonitas. É uma luta que chega e vai. E você fala, é isso? Tipo, acabou? Cadê? Vai ter uma reviravolta, alguma coisa? Não. Só isso. Tem que quebrar cinco pontinhos. Pular cinco pontinhos na banheira ali. Com o flood bem, bem tosquinha. E é uma luta bem esquecível aí do Bowser. Eu acho que, pra mim, essa daqui é uma das piores lutas aí dos Bowsers que eu já enfrentei na minha vida, pelo menos. É bem tosquinha e decepcionante como último chefe. E aí, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. E fui. Fico por aqui. 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 Obrigado.